Delimitada por uma multura de parreirais, símbolo de sua região, uma paisagem se mostra ao fundo, em homenagem à flor tão única de nosso estado. Mais à frente, destacamos a figura de Adriana, a nossa homenageada. Ainda mais à frente, sua fé se mostra por meio de uma igreja e seu trajeto escolar por meio de uma escola.